É como eu falei, a situação nossa é difícil que, cara, se você olhar um pouquinho pro outro lado, há motivos pra agradecer, há motivos pra ter gratidão, né? Se a gente focar só no brasileiro, que eu sei que a principal competição nossa, o principal objetivo nosso é o brasileiro sim, a gente não tá bem, só que se você olha um pouquinho pro lado, você vê que o América tá bem na Copa do Brasil, conseguiu classificar na Sul-Americana, onde que, eu acho que a maioria, talvez até nós, assim, tinha um pinguinho de esperança, conseguimos, e hoje aqui, a gente conseguiu um poder de ação, então é se apegar nas coisas boas. Nesse momento, não adianta a gente enfiar a cabeça no buraco e se esconder, não. Agora, se apega nessa semana, já que você falou que foi boa, e vamos embora, daqui pra cima.